Pastor Mariano, IPPTV, uma TV, hoje a noite nós vamos conversar no outro programa com Roberto Quirino, mas a IPPTV ela tem uma visão também de missão, o negócio dela é mobilizar a igreja inteira para missão, eu vejo as vezes os apelos do pastor Ivaldias ali no culto e aí é transmitido, e eu conversei com ele, ele me disse assim, Breno, os irmãos aqui, os empresários, o pessoal que tem muito recurso, o pessoal vem com o coração quebrantado porque são poços de água que a gente fura, são templos que a gente constrói, ajuda a criação de escolas, e como que aconteceu isso? Porque a gente vê como aqui o pastor Paulo Mazone, para ter uma igreja em sinergia com o líder, no ponto até de entrar com ele até nos desafios mais assim, financeiros, o pastor Ivaldias tem desafios assim, altíssimos financeiramente, e ele fala, Breno, o pessoal chega e Deus falou comigo, pastor, como é que é isso ali, você viu que foi cultivado, gerado uma cultura missionária na igreja, como que isso foi construído? e também, peraí, vocês tem o Hernandes de Alopes lá também, aí é difícil, né, como é que compete, né, mas assim, tem muita gente boa lá, mas como é que é essa cultura? Bom, eu creio que em primeiro lugar, as escrituras, elas dizem que Deus chama pessoas, Deus chama pessoas, pessoas especiais, pessoas que Deus está levantando para um movimento, assim como aconteceu na igreja central de BH, quando Deus trouxe o pastor Paulo Mazone para pastorear, aconteceu também na igreja presbite de Pinheiros, que era uma igreja que está completando 118 anos de história, mas os seus últimos 27 anos foram algo assim, de um grande mover de Deus, porque trouxe um jovem pastor lá do estado de Pernambuco, que veio com a visão de que a igreja é uma agência do reino, e que ela precisa olhar tudo, e ele se imaginou em uma cidade como São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, e que a igreja precisava encarar esse desafio, então Deus usou e tem usado com um grande desafio, o discipulado da liderança foi feito com essa visão, e ao longo desse período, a igreja plantou 50 novas igrejas em São Paulo, e no estado de São Paulo. E isso em quantos anos? Começou em 96 para cá, e aí criou-se a junta missionária, porque a igreja precisava de um braço, porque ela abraçou tanto a obra missionária, que o conselho da própria igreja não tinha como gerir, e a visão do pastor foi ampliando, ampliando, e ele é realmente alguém assim, diferenciado na forma de falar, na forma de pedir... Quem não conhece o pastor Ival, pastor Ival, tudo que ele sabe falar é plantação de igreja, se ele te contar uma piada, é sobre plantação de igreja, então assim, todo dia se encontra com ele 220, ligado 220, e não gosta nem de perder tempo, não, vamos fazer, vamos fazer, é incrível, o coração dele, a urgência, é algo incrível. É, mas, olha, ninguém foi dito aqui, faz a obra de Deus sozinho, pelo menos tem que ter quatro. A santíssima trindade e o indivíduo, chamada. Porque se Deus não tiver, não acontece. E assim, a liderança que vai sendo discipulada, com esta visão, ela vai alargando a tenda. Porque são três recursos básicos para o cumprimento da grande comissão. Primeiro, é o recurso espiritual, autoridade que Deus dá. Segundo, o recurso humano, pessoas que são enviadas. E terceiro, o recurso financeiro, que sai das pessoas chamadas. Então, tendo isso, foi muito bem aplicado pela liderança do pastor Ival, mas do seu conselho. E hoje, qual é a temática da igreja prediteriana de Pinheiros? Ser uma grande igreja missionária. Mas ela sonhou quando ainda se sentia pequena. Então, ser, então, é algo que só vai esgotar quando o senhor voltar e dizer, agora não precisa mais.